Música Está começando o Antenados na Geral Notícias No programa de hoje nós comentamos sobre as notícias que bombaram durante a semana E claro, vamos ter aqui pressões e respostas de homens de Deus O que a Bíblia tem a falar sobre cada uma dessas notícias, dos posicionamentos Vai ser muito bom para a gente poder ter um senso crítico melhor E também criar ideias e falas através de pastores Porque a gente liga a televisão e aí o que o âncora fala, o repórter fala A gente toma como verdade a ideia dele, seu ponto de vista É bom a gente ter pontos de vista de pastores Que eles vão nos citar um pouco mais como a Bíblia e o pensamento cristão Tem a dizer ou influenciar sobre aquele assunto Para falar sobre as notícias da semana Receba o pastor da Igreja da Cidade, Adriel Ambrose Adriel, bem-vindo ao Antenados É um prazer estar aqui mais uma vez Logo nesse programa de perguntas e respostas Que gera muita polêmica Obrigado, meu amigão aqui no Antenados Também recebo ele que é bispo da Catedral Presbiteriana Pentecostal Também é doutor em teologia O bispo Joel de França, bispo, bem-vindo ao Antenados no geral É um prazer estar aqui novamente no Antenados no TV Hoje falando sobre notícias Também podemos dar interpretações fora da Bíblia Para algumas notícias, né? Que são nossos conhecimentos A gente fala sobre futebol Eu quero ir falar que a Flamenguiz falou É pecado, não está na Bíblia, mas a minha inteira é americana Mas geralmente é um bate-papo diferenciado Mas vamos falar Está todo mundo falando o que está na notícia E o que passa nos jornais Então a gente vai bater um papo sobre as notícias da semana aqui no Antenados Também com ele Que é pastor da Igreja Batista Aliança Pastor Henrique dos Santos Bem-vindo, pastor Eu que agradeço, André E com certeza vai ser muito bacana Participarmos dessas notícias aí E colocar o que a gente pensa, né? O que a gente acha Obrigado, pastor, pela sua presença Tá bom? E também recebo o pastor auxiliar na Igreja Batista Aliança Ronaldo Júnior Ronaldo, bem-vindo, queridão Obrigado, grato pelo convite Sempre um prazer estar aqui Obrigado, olha Você pode participar conosco Dando a sua opinião durante o programa Vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados na geral Primeira pergunta que eu tenho Foi uma pergunta Algo que aconteceu há uns 5 dias atrás, na verdade E foi um noticiado Passou na televisão Nos grandes jornais e na internet De gêmeas siamesas A gente tem algumas fotos para mostrar São duas São meninas A Fernanda e a irmãzinha dela Está aparecendo aí, ó A Júlia O que acontece? Elas duas têm 5 anos de idade E são gêmeas siamesas Elas nasceram Enfim, presas E passaram por uma cirurgia Na quarta-feira, dia 13 De separação No hospital HMI Em Goiânia As irmãs Compartilham o fígado E uma membrana do coração Elas são ligadas pelo tórax E elas têm o mesmo fígado E partes, né? De membranas do coração É o mesmo para as duas E claro que E é uma pergunta Que é complicada Crianças e lindas Vocês viram as meninas Bonitinhas Quem é pai E tem criança Às vezes até dói o coração Em ver fotos e notícias assim E muitas pessoas perguntam Por que Deus permite Esse tipo de situação? Por que pessoas nascem Com anomalias E é difícil E eu vou além São duas Essa seria a primeira pergunta Como vocês entendem Que deve ser O entendimento de Deus Ou nós De homens de Deus Quanto a situações assim De duas crianças Que nasceram Compartilhando alguns órgãos E tudo mais E claro Quando você Vê a medicina Diagnosticando Sempre fala Olha Precisamos separar Porque como compartilha Alguns órgãos Ele não é suficiente Para aguentar Os dois corpos As duas meninas E pode ser uma fatalidade Para as duas E como está grudada Pode ter complicações maiores Então o ideal Nesses casos É você ter uma separação Onde cortam mesmo E aí deve-se haver Uma escolha Esse órgão Essa membrana do coração Fica para qual criança Na medicina Eles claro Fazem uma análise E entendem qual é a criança Que mais terá Propensão de saúde E de vida E fazem essa escolha Já vi alguns casos Também em alguns documentários Que quem fez a escolha Foi o pai e a mãe Porque parecia que não tinha Um diagnóstico bem claro De qual teria Melhor probabilidade De sobrevivência E teve pai e a mãe Vocês acham que também Casos médicos Dessa maneira Por mais que seja Uma decisão médica Ou dos pais A gente está falando De aborto Mas antes da gente Chegar disso Vamos falar isso Por que Deus permite Situações dessas Como é que vocês entendem E talvez vocês já se perguntaram De situações assim Por que Deus permite Por que isso acontece Ainda mais com duas meninas São bonitas Que resposta a gente poderia dar A esse tipo de questionamento A pergunta direcionada a Deus Dá a entender que a gente Está botando a culpa em Deus O fato de Deus ser permissivo E esse é até maravilhoso Porque Deus permite Até nossas atitudes erradas Para que a gente possa amanhã Refletir Examinar Ou aprender o que é correto Por Deus permitir Não quer dizer que Deus Está no controle Fazendo que aconteça Daquela maneira Deus permite Porque há situações Que ele mesmo Como Deus Dê o livre abrita Ao homem Então muitas das vezes O casal se uniu Mas não perguntou a Deus Se aquela união Era dele Se ele estaria ali Abençoando Então não pode se reclamar Se você plantou laranja Você vai colher laranja Se você plantou banana Vai colher banana Não queira colher diferente Então se você Em pecado Vai ter um relacionamento sexual Você pode dar certo Pode dar errado Se você não se cuidou Se você herdou Alguma doença Você tem uma doença Se você casa E vai coabitar Com a sua mulher Para ser Ela mãe Você fez o exame Antes Para ver se você Tinha algum problema Não Ah não Então Deus dará Aí se nasceu Um filho com problema Não queira botar O corpo em Deus Não queira botar O corpo em Deus Antigamente Havia o plano oficial Homem, mulher Fazia exame Aquilo tudo Até para ver Se poderia realmente ter filho Por causa Dos problemas com a sanguínea Hoje não Aí quando vem um problema A culpa é de Deus Não A culpa não é de Deus Deus permite Ah vem uma tempestade Aí alagou a casa toda A culpa é de Deus Não Você jogou lixo no rio Joguei Joguei meu fogão verde Joguei e tal A sua casa sofreu Consequentemente dos seus atos Essa é uma realidade Lembro até Uma enchente do Rio de Janeiro Você não era nascido Em 20 de janeiro De 1966 O governador da época Retirou com seus deputados Que naquele tempo O prefeito Era do governador Então quem mandava Era o governador Tirou o feriado De São Sebastião Aí veio a chuvarada Em janeiro Em 166 E matou Derrubou Barraco Aí os que moravam Na favela Foram para a rua Protestar Porque tiraram O santo O santo magoado Fez aqui Pô mas que santo ruim Eu não serviria nunca Esse santo Porque não matou O deputado Não entrou na casa Do deputado Não matou o governador Só matou o pobre Aí botaram a culpa No santo Esse santo Traiçoeiro Quer dizer Então não é a culpa Do santo Houve uma chuva arada E aquelas casas Que estavam ali No morro Sem nenhuma escola Direito e tudo Elas sofreram Então essa é a realidade Houve um problema Entre o relacionamento Deixando essa mulher Para que nascesse A criança daquela maneira Porque dentro Do plano de Deus Você vai ter um filho Que é a imagem Semelhança de Deus Mas a imagem Semelhança A imagem Semelhança de Deus Ela é consequência Daquele casal Estar sob a direção De Deus Sob a proteção De Deus Para que aquilo Vai acontecer Essa é um ponto Interessante De não colocar A culpa em Deus Que isso acontece muito Principalmente quem é ateu Gosta de fazer isso Espera aí Será que Deus existe? Por que teve a guerra mundial? Por que Hitler existiu? Agora Nós como humanos A Bíblia diz que nós nascemos Em pecado Em pecado Nós fomos concebidos Então eu estou em Adão e Eva Assim como Adão e Eva Está em mim Está ali Eu não tenho para onde fugir Seja eu cristão ou não Eu preciso de Jesus Para isso Então Nós temos um caso Na Bíblia De alguém que estava doente E foram dizer Que era pecado Que foi aquele cego Que Jesus foi curar E aí Jesus falou o que? Não Ele não é pecado A mãe do pai Que fez ele nascer cego Ele é assim Para que a minha glória Seja manifestada Então eu tiro até um pouco Do que você falou Qual que é a explicação? Pai e mãe Não tem Não Em alguns casos Deus Não é que Deus faz o mal Mas ele permite Não foi ele que fez Mas é permitido Para que a glória Deus se manifeste Agora tem um rapaz Eu não lembro o nome dele Ele é sueco Ele não tem nem os braços Nem as pernas Hoje ele é um pastor Ele sai evangelizando Isso aqui é o Witt É o nome sueco O ministério dele é maravilhoso Ele prega E ele usa a condição dele Para pregar a palavra de Deus Ou seja Eu vejo a glória de Deus Na vida daquele rapaz Poderia ser o inverso Aquela limitação dele Pode levar ele Para um suicídio talvez Mas ele Em Cristo Ele encontrou A glória de Deus Sendo manifestada Através da limitação dele E ele surfa Ele é casado Tem filhos Tem filhos E ele faz tudo Que uma pessoa normal faz André tem na Bíblia O exemplo de Golias Tem na Bíblia O exemplo De uma deformação Física Em função de um acidente Que é Mephibossete Então você Existem A questão da deformação Questão genética E a questão por acidente Pessoas que perdem Membros Outros Mas A coisa principal É que nós estamos tratando De seres humanos Gente Que está num processo De desenvolvimento Físico Emocional Cognitivo Em todos os sentidos A gente não pode esquecer disso Então a partir do momento Você vê a Ego Lias Que era um camarada enorme Completamente fora do padrão Dos outros Então você coloca Em função desse desenvolvimento Da raça humana Uma série de processos No desenvolvimento Que é a questão social Ambiental A questão de alimentação Então isso interfere Aí você vai olhar Para essas duas meninas Você pode perceber O milagre de Deus Aonde eu vejo Deus? Eu vejo Deus Dando sabedoria Ao próprio ser humano Para fazer uma intervenção Na vida dessas meninas E separá-las E dar condições a elas Mesmo diante dessa limitação Delas estarem vivendo A glória de Deus Sendo manifestada Em situações difíceis E não apenas olhando O contexto negativo Eu não sei Eu não sei qual a razão Se é uma razão Que hoje não se tem Uma explicação Se for uma medicação Se for uma questão sanguínea Eu não sei A gente não sabe Pode até ter isso Mas o que tem É uma intervenção de Deus Para dar qualidade de vida A esse ser humano Jesus veio para trazer Qualidade de vida Para o ser humano Seja ele físico Emocional ou espiritual Em todos os sentidos De uma maneira plena Então eu vejo Que isso aí faz parte De uma ação De desenvolvimento Do próprio ser humano mesmo Que isso pode acontecer Nós podemos olhar Pastor Olha bem Podemos olhar Só para o lado espiritual Por exemplo Nós temos testemunho disso? Temos Vários testemunhos disso O exemplo de uma mulher Empatia de Alferes Esposa de um pastor Então foi lá fazer a outra E tal Olha o neném não tem cérebro Aí senta Se reúne o pastor Sentou com os médicos E falou para a esposa Olha Deus Deu sabedoria ao médico Então vamos abortar a criança A lei permite E tudo e tal E aquela mulher não queria Então encontrou Uma senhora Da minha igreja Começou Ela ligou Perguntou se podia ligar Para mim E eu falei Vem cá A senhora recebe de Deus? Sou E a senhora Sabe que foi Deus Que lhe deu esse filho Não tem dúvida disso? Não Então não tira não Não tira não Mas bom Meu marido E agora Como é que vai ser Se o seu neném nascer Ele já falou Que eu estou fora Até da Bíblia Não Fora não Se crer Ele verá A glória de Deus Então agora eu profetizo Para a senhora Que o seu neném Vai nascer perfeito Agora eu Poderia lavar meu irmão Bom o médico Já fez o exame Já comprovou Que não tem cérebro Eu vou ser Ponce Pilate Vou lavar meu irmão Às vezes é uma decisão médica Não sei É complexo Eu peguei aquela A minha fé E o neném Nasceu perfeito Nasceu perfeito Então Há a glória de Deus Agora eu não vou dizer Em todo caso Vamos falar com Deus Aí vem a fé Satanás age na incredulidade Deus opera na fé André Desde os primórdios Sempre existe uma dificuldade De conciliar A soberania de Deus Com a liberdade humana O livre-arbítrio As decisões do homem E isso sempre foi um dilema Dentro da teologia Dentro da igreja Até da praticidade eclesiástica Que os pastores lidam Porque as vezes Teólogo de gabinete A gente faz várias elucubrações Sobre a origem do mal A soberania de Deus Mas só quem vive A praticidade do ministério Lidar com aquela mãe Que nasceu com a filha Desse jeito E tantos outros casos De anomalias E essa dificuldade João Como o nosso colega falou João 9 Vai explicar Vai dar luz A um pouco disso Não foi um pecado Apesar de Pode ser que seja também pecado Compatibilidade de sangue De diversas coisas Mas o João 9 Vai nos dizer ali Sobre a soberania de Deus Que a gente tanto prega Tanto fala Mas as vezes Não compreende muito bem E para viver Não é simples não Isso é só Desculpa Se o objeto disso As vezes não é simples Não é simples Porque olha só A gente olha para a Bíblia A gente tem que ficar Com aquilo que a Bíblia Nos permite ver Se Deus ocultou Coisas que não estão Para nós ali Nos dobramos Diante das páginas sagradas Olha Não tem explicação Porque Deus mandou matar povos Deus mandou matar O seu próprio povo Mandou Babilônia entrar E a gente fala assim Foi permitiu Ou Deus que executou A Bíblia fala Que mandou executar Ao mesmo tempo Que permitiu Não estou querendo dizer Aqui que todas as Anomalias e calamidades É Deus que manda fazer Que faz Mas é um dilema Que a teologia Tenta explicar E por isso Que é o desafio Da igreja dos pastores Lidar Com essas pessoas Que chegam até As nossas igrejas E trazer O consolo do espírito Mas só Tem um break Mas só estender Eu vou estender um pouquinho Um break e estourar Num caso Às vezes De vir um diagnóstico Um caso desse Vem um diagnóstico médico Que vai falar Olha Compartilhe mais tudo Tem que Separar E provavelmente Uma ou outra Não terá vida E Questão médica Vocês entendem Que se uma mãe Um pai Também ir por esse caminho E ter esse tipo De escolha Vocês entendem isso Como um aborto André Isso é um procedimento Médico Que a gente Na verdade Está tentando salvar um Como é que vocês Classificariam Situações assim? Não seria o aborto Seria o aborto É no caso É ter uma vida E você não quer Isso aqui é você escolher a vida Aí seria a eutanásia No caso Dependendo do momento Do Você sabe que Não sei se Poderia falar aqui Um cantor Que ele fez até uma música Ele esteve diante desse quadro O médico disse Ou a sua mulher Ou o neném Decide Ele falou Eu quero os dois As duas morreram E ele fez uma música E disse Onde foi que eu errei Eu só sei que eu amei Então ele fez a escolha dele Pagou pra ver Morreu as duas Perdeu? A escolha foi dada A dada ele ali Então ele tinha que fazer A escolha ali Quando é um sobrenatural Às vezes Pra resolver esses problemas E às vezes ele não fez A escolha errada também É justamente Isso é muito André É quem vive Após essa pirania Ele escolheu errado Porque ele queria as duas Não E se desse certo Deus não é burro Deus não é burro Se aquela mãe Engravidou Porque não tomou os cuidados E ela Não, não quero o bebê Vou sacrificar o bebê Ela está fazendo aborto Ela está matando um ser Agora Num caso desse Ela não teve opção de escolha Não foi ela que decidiu O bebê nasceu Com aquele problema Deus não é burro E Deus está sempre a favor Da vida Davi Ele vai comer a comida Que oferecida ao templo A lei dizia que tinha que morrer Mas ele não morreu Porque Deus sabia Que se ele não comesse Ele ia morrer Deus é a favor da vida Deus não é burro Ele está vendo Ele conhece Em vez de decisões que Deus vai permitir você tomar Isso O que falta hoje Dentro desse contexto espiritual É ouvir a voz de Deus A voz de Deus pode colocar em perigo E eu creio que Deus nos coloca em perigo Para ver aonde vai a nossa fé Eu já fui E sou audacioso em muitos casos André Sou Em muitos casos Uma senhora de 70 e poucos anos Em coma No hospital Aguardando a liberação do convênio Aquela entrou numa disputa ali Eu fiquei chateado Até que o neto fez Um cheque Aução de 10 mil Para poder ser atendida 40 minutos depois Desceu o mestre Chamou a família Olha Ela já chegou aqui Já em coma Numa idade dessa Eu falei para a filha Uma disse Tira sua mãe daqui Que aqui ela morre Se tirar ela daqui Ela não morre Uma filha Eu concordo A outra filha Disse Eu tinha outra religião Não é assim não Aí a filha falou Eu conheço o meu pastor E agora Vamos tirar Conseguimos tirar Naquela madrugada Aquela senhora saiu do coma Saiu do coma No outro dia teve outro Viveu com a gente ainda Mais uns 5 ou 6 anos Tranquila a saúde Eu poderia repito Fazer como posso Lavar as mãos Já está no hospital Está no CTI Não Ouvi a voz de Deus Perfeito Ouvi a voz de Deus Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Para falar sobre outros temas Bem interessantes Que foram notícias essa semana No Brasil E no mundo Não sai daí O Antenados volta já já Segundo bloco do Antenados Na geral Estamos falando sobre as notícias da semana Essa aqui também é muito interessante E nos sites evangélicos Esse troço Bombou Comentário Discussão Debate Na verdade O conhecido pregador Benirim Ele já esteve Algumas vezes no Brasil Promovendo suas cruzadas Com vários milagres Muitas vezes Geralmente atrai multidões Para 2016 Ele tem Seu nome divulgado Em três eventos Diferentes Em fevereiro Segundo site oficial do pregador O primeiro será dia 5 No Rio de Janeiro No Maracanãzinho Com entrada grátis Está aparecendo algum vídeo aí Um pouco sobre isso No dia 8 Ele estará no Balneário Camboriú Em Santa Catarina Uma conferência para pastores E líderes Com ingressos a 200 reais Já nos dias 9 e 10 No estádio do Canindé em São Paulo Cuja entrada franca E com um quilo de alimento Não perecível Quando eles começaram E aí que vem o debate Quando começaram o anúncio A ser anunciado os eventos Uma das igrejas De Balneário Camboriú Divulgou Que cobraria preços diferenciados Dependendo da proximidade Com o palco Assim como acontece Às vezes em grandes apresentações Musicais Em shows Quanto mais perto do artista Mais você precisa pagar Então eles chegaram Na verdade um mapa do evento Foi mostrado nas redes sociais Da igreja Com setores separados Cada um tinha um preço diferente O setor amarelo Bem na frente do palco Onde não estaria o pregador Teriam 200 lugares Custando mil reais Cada cadeira Logo atrás vinha o setor verde Com 700 reais Com 700 cadeiras Ou 700 reais Com 300 lugares disponíveis Em seguida setores azuis Vermelhos Pink 500 lugares Com preços entre 500 e 280 reais Respectivamente Se a igreja Claro Estivesse cheia O total arrecadado Seria de quase Um milhão de reais Rapidamente A igreja promotora Do evento Começou a ser criticada Nas redes sociais Por essa postagem Por isso mudou Claro o plano E agora o ingresso Tem um preço único De 200 reais A minha pergunta é E a gente vai debater O que vocês acham aqui De cobrar ingressos Às vezes muito caros De fato Para uma cruzada evangelística A gente está falando Que isso é uma cruzada evangelística Já fui para montar Não tenho nada contra Às vezes alguém Quer botar um artista Vai montar uma estrutura grande Não sei o que Fala Olha gente Montamos uma estrutura Um negócio aqui Vou custar tanto Agora se eu falo Que é uma Se é um show Uma apresentação Eu pessoalmente André Não tenho nada contra Paga quem queira ir Ver o artista Ou a pessoa Agora quando eu falo De cruzada evangelística Eu André Claro não quero responder Antigo dos pastores Mas eu tenho dificuldade Na gente falar Vamos cobrar Ingressos de 200 reais De mil reais De 700 reais Não sei quantos senhores Quero ouvir um pouco O que vocês acham Sobre Primeiro Cobrança para eventos cristãos Principalmente quando a gente fala De Pode então falar o seguinte Palestra do pastor Beninim E vamos cobrar Beleza Agora cruzada evangelística E cobrar ingressos de 200 reais O que vocês acham E não que eu vejo Gente não estou aqui Mais uma vez Não estou culpando o Beninim Porque também entendo muito isso De eventos Às vezes ele traz Recebe uma oferta e traz E quem está promovendo evento É uma igreja brasileira Ele nem sabe Às vezes É seguindo de verdade Então não estamos aqui Para falar mal de pregador A, B ou C Ou de igreja Só mesmo de O que vocês acham Cruzada evangelística Cobrar Será que alguém Do mundo Vai pagar 200 reais Mil reais Para ir dentro de um ambiente Que ele nem gosta Que é uma igreja Tudo O que vocês acham De posturas assim É a Bíblia diz Que de graça você recebe De graça você dá Essa é a realidade Ah mas ele tem despesa Ele viaja de avião E tudo Então a igreja Que o convidou Arque com essa despesa Você pode falar Gente vamos tirar uma oferta Para pagar a despesa Então sei lá Um valor simbólico Gente 2, 3, 4 Alguma coisa que não sei Não sei Creia que a oferta Irá suprir todas as necessidades Porque o ato de cobrar Ele já entra aí Já esbarra aí Na palavra de Deus Então é o trabalho dele Ele está trabalhando Então ele vai cobrar Pelo valor que ele Que ele crê Que ele merece Então foge Da própria contexto bíblico Então se Jesus disser Eu quero que você pregue Lá naquele morro lá Quero que você pregue Lá naquela favela Ah não Lá ele não tem dinheiro Para me pagar Então é meio complicado Você falou Que ele tinha cobrado Uns valores lá Então quem tem dinheiro Quem tem condições Não é o BNRIN É a igreja que está promovendo Porque as vezes Eu não sei qual é o acordo A gente fica falando Ah estão falando mal do pregador Não é isso Estou falando que Um evento o qual ele pregará Promovido por uma igreja do Brasil Foi cobrado Vamos colocar em prática aí Aí digamos que Tá bom Então vamos lá Mil reais Para quem ficar pertinho dele Aí uma pessoa doente No estado terminal Crê que ele O BNRIN é um homem de Deus Que vai orar Mas caramba Não tem mil reais Então se indivíduo Faz empréstimo Vai lá Aí não foi curado Gastou o dinheiro Está devendo E não resolveu Porque Ou as vezes pode ter Seu curado Mas seja um problema Entra em outro Não Também pode entrar nela Foi curado Porque comprei Por mil reais Então realmente Eu radicalmente Sou contra Até levar Cantor na minha igreja Com um pagamento Se quiser ir E vender seu material Se eu ceder E ter uma oferta Para ele Voluntária Voluntária Eu concordo Se não Minha igreja fica Sem ouvir esse cantor Não é problema nenhum Pastor, o que vocês acham? É bem diferente Um cantor Ele está ali Com uma apresentação E aquilo ali É o ganha-pão daquele Ele vive para aquilo ali Claro que como ele é cristão Ele consagra Os dons dele Para Deus Então Deus usa também aquilo Agora ele tem que pagar a conta Não existe almoço grátis No final do mês A igreja vai ter que pagar a energia Quem organizou Vai ter que pagar o aluguel do palco Do som Não existe almoço grátis E o trabalhador É digno do seu salário A Bíblia fala Nesse caso Eu vejo que é viável Você cobrar um ingresso Na igreja também Eu não concordo muito em cobrar Eu acho que Se a igreja não vai cobrar ingresso O cantor também não deveria cobrar O cantor poderia aceitar Uma oferta da igreja Eu também concordo agora No caso do Benerim não O Benerim Primeiro que é uma cruzada Chega até a não ser Se a gente está falando que É porque vai ter uns cantores lá Não, não, não Digo assim Se eu estou cobrando É até complicado você entender Eu não lembro de cruzada evangelística Eu nunca vi que cobra Que você paga para entrar Acaba que os organizadores Acaba que quem precisa ser evangelizado Não vai estar lá Eu já acompanhei um canal de TV Que é ligado à igreja que está organizando E eles mostram uns testemunhos De algumas pessoas E você vê pelas pessoas Que elas não entendem muito bem O que está acontecendo ali Elas põem a fé na pessoa que está ali Elas acham que é a pessoa Elas acham que é o dinheiro Que elas estão comprando algo Que elas estão investindo Que vai fazer aquilo acontecer Então você vê que está totalmente desvirtuado E quando essa mesma igreja faz isso E traz Ela acha, olha Eu vou ter que dar um jeito Essa vai ser Minha fé vai mostrar Que eu vou ter dinheiro Para ficar ali na frente E eu vou ser curado Aí eu quero ver Se ela vai lá para frente Não é curado E aquele irmãozinho Que nem pagou nada Ficou lá na pontinha Que só dava para ouvir a voz E foi curado Porque é a fé que cura Foi a fé dele que curou O próprio Jesus Quando curava Ele falava A tua fé te curou Não foi o Benerim Não estou falando contra o Benerim Mas não é o Benerim que cura É a fé da pessoa Em Cristo Que cura ela E você vê que as pessoas Põem a fé no homem Deixa eu fazer uma observação Eu estou entendendo Se eu pode ver Mas ele é um pouco perigoso Porque existe a figura do homem Sim Um homem cheio do Espírito de Deus Mas não é ele que faz Um homem instrumento de Deus Não é ele que faz Então não é qualquer Eu sei Mas ele é o homem É o instrumento É o instrumento Não é o Benerim que cura É o Deus do Benerim É o Benerim que cura Sim Mas é aquela pessoa Que Deus está usando ali Então não é qualquer Vai chegar qualquer um ali Vai colocar Não Então existe pessoas Revestida desse poder Que Deus deu a ela Lembra quando o Pedro vem Pessoal Coloca os doentes na calçada Que a soma de Pedro vai curar Certo Então como a unção que estava sobre Pedro Então como a unção que estava sobre Elias E o Benerim tem a unção De pura Isso aí Então isso aí Ele tem uma unção Ele pode orar por mim A Bíblia fala dos ministérios A Bíblia fala dos ministérios O fato não é esse Só você falar Porque aí vai dizer Não pode Não é qualquer um Que você vai colocar ali E que o cara vai orar E vai acontecer não Ele é um homem Que tem uma comunhão com Deus Para orar E Deus responde Porque Deus responde fé Se não tem fé Não adianta E a Bíblia fala dos dons Que ela dá para cada um Então existem homens Que buscaram E que tem essa unção E que Deus usa eles Sim São eles sim Que Deus vai enviar Para salvar Para curar Para libertar Porque foi próprio Jesus Quem falou isso Olha eu vou para o pai Mas agora eu envio vocês Vão no meu nome No meu nome expulsos demônicos E os enfermos São homens sim Perfeito Estão imbuídos dessa autoridade Então não é qualquer um Como os filhos do sacerdote Servam que o diabo bateu neles Então é o problema O problema é o que ele está parando É o que o Adriel falou Eu sei Eu entendi É que eles atrelam Não apenas para o desnome Mas o que ele está falando É a questão do ato de sacrifício De você comprar O sacrifício da cura está nele Que isso faz parte do processo de cura Se a pessoa tem a fé E chega a esse ponto Jesus também tem isso Por mais que possa ser Uma motivação errada Eu não entendo mais Deus vê Encarna a fé na pessoa Eu falo Meu irmão Por mais que ela ache Uma fé tão grande Tem situações assim É muito difícil de falar De a gente escrever Mas de fato A minha dificuldade Que eu quero trazer para os pastores É Podemos encarar Como cruzada evangelística É sobre isso que eu gostaria de falar Porque Os organizadores do evento Vão ver que Bateram tanto no evento Que aí eles vão lá Então trocam o nome De cruzada para show E aí vai todo mundo aceitar É por isso que Uma visão particular É por isso que Respondendo a pergunta Original Eu sou terminantemente Contra essa questão de cobrança Sei das estruturas Extraordinárias O gás que existe Com os artistas Mas eu sou contra Porque vicia o povo E aí o povo vai atrás Dos shows Dos entretenimentos Isso Tudo isso Vira uma bola de neve Uma rede acontecendo A gente Às vezes acaba perdendo Né Esse limite Entre O evangelho genuíno E o evangelho comercial E às vezes as pessoas Acabam em função Dessa produção Dessas necessidades De estrutura Esquecendo o propósito Principal Que é a pregação Do evangelho Já que é uma cruzada Evangelística Tinha que ter acesso a todos Principalmente que não é crente Exatamente Então o foco principal Qual o foco? Nós vamos ficar preocupados Ter que pagar as contas Não, precisamos do dinheiro Sim Mas vem cá Qual é o foco? Qual é a nossa essência? A gente acaba perdendo a essência E às vezes ficando só com a estrutura No Vaticano, por exemplo Entram 25 mil pessoas por dia E cada uma delas Paga 16 euros Então só você calcular Que você vai ter Não sei quantos milhões de euros Por mês, por semana Então você começa Não, é porque aqui Só está para ajudar na estrutura Então daqui a pouco Você começa a usar Uma religiosidade Com um fim Eita, forte isso Que não é a religião em si Forte isso, hein E o perigo, André O perigo dessa arrecadação Vou te dar um exemplo Eu fui no evento Não falando mal do pastor Não vou citar o nome dele Porque eu respeito Como homem de Deus Sei como homem de Deus Mas não houve sabedoria Marcou um grande evento Na cidade Pago Eu também paguei Fui lá Levei minha esposa Levei uns amigos Convidei uns caras Da minha igreja Lá em Minas Gerais Vamos sim, gente Porque a administração dele É bom para a família Maravilhoso Então lotou Lotou Novecentos e poucas pessoas No local Pago Pago E as pessoas convidaram Como eu convidei Casais Estavam passando por problema Família Problemática Levei para lá Quando chegou lá dentro Acho que o pregador Viu muita gente E estava bonito Começou a contar uma história E começou então a pedir Um certo valor X Estipulado Aí as pessoas Que não eram evangélicos Casais Começou a sair Foi saindo mesmo E um amigo meu Lá O bispo Me ajuda ali Convidei aquele casal Amigo meu Rapaz Eu estava ali De cabeça abaixo Triste Pelo que ele fez Primeiro que é um evento pago Ele começou pedindo oferta Olha que coisa Quer dizer Se ele deixasse para o final Porque depois da pregação Foi tão maravilhosa Que ele vendeu todos os livros Se ele deixasse para o final Até aqueles casais Que fossem embora Que foram embora Daria uma oferta lá Mas ele olhou E viu o lado financeiro Esse está sendo Um problema sério E foi bem colocado O senhor até não reclamou De ser pago Porque às vezes Pelo tipo de evento De casar um congresso Uma conferência Não é tão barato Vale a pena Às vezes fazer esse investimento E tudo Pô já que pagou o ingresso Vai pedir oferta Realmente Não que seja errado Mas existe um paradoxo Que isso é complicado Tem que ter sabedoria Por isso que eu falo Não só conta cobrar Por exemplo Quer fazer um negócio De conferência de casais Eu acho até que tem que mesmo Para fazer um produto legal Às vezes dão pastas E tudo mais Até para pagar mesmo Para ter lucro Para o pregador Para ele fazer outros E abençoar outras vidas Viajar Acho bom Agora a grande questão É exatamente o que você falou Se eu estou falando Que é cruzada Evangelística Eu tenho que entender O que significam Essas duas palavras Cruzada e evangelística Porque se eu não entendo Aí vai entrar por esses Caminhos mesmo Vamos para o próximo intervalo Daqui a pouco a gente volta Para falar sobre o ex-presidente Lula Você vai ver o que ele falou Sobre os evangélicos E pastores principalmente Se não sai daí O Antenados volta já já Se volta o Antenados na geral Agora a gente vai falar Sobre algo que bombou Na internet Está todo mundo falando sobre isso Sobre um vídeo Que foi publicado Do ex-presidente Lula Na verdade ele estava Em um café da manhã Com blogueiros No Instituto Lula E aí o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Afirmou que não tem Abre aspas Não tem Uma viva alma Mais honesta Do que ele Nesse país Na tentativa Claro de defender-se Dos escândalos De corrupção Descobertos Pela Operação Lava Jato Lula Chegou a afirmar Que nem a igreja católica Nem dentro da evangélica Existe alguém Mais honesta Faz o seguinte Não vou nem falar O que ele disse Não, vamos pegar o vídeo Que está rolando na internet Para você ver E vamos Debater um pouco sobre isso Veja só Não tem nesse país Uma viva alma Mais honesta do que eu Nem dentro da política federal Nem dentro do ministério público Nem dentro da igreja católica Nem dentro da igreja evangélica Nem dentro do sindicato Nem no meio de vocês Pode ter igual Mas eu duvido Pode ter igual Mas ele duvida Pastores Você já tinha visto esse vídeo? Primeira vez? Primeira vez Fala aí Impressões Eu estou até agora sem voz É um imbecil Tudo bem que a frase É a frase de imbecil É um imbecil Um analfabeto Mentiroso Mentiroso Com fatos Que comprovam Que ele deu uma entrevista Que eu assisti Dizendo que ele viajou E chegou lá em outro país Estava dizendo Quantos milhões De crianças na rua E o amigo dele Falou assim Lula Que isso A gente mente mesmo O pessoal ri Acha engraçado Quer dizer Um mentiroso dizer que é honesto É brincadeira Então meu amigo Isso aí O que ele falou E o que ele está fazendo Realmente prova Que não há nada de honesto Sabe de uma coisa Que eu acho pelo menos Interessante nisso tudo Eu sempre gosto De ver o lado bom Por trás do lado ruim Acho que tem uma coisa boa Nesse vídeo Porque quando alguém Para querer Trazer sob si Uma imagem de honestidade Se compara O que ele vai fazer Ele vai se comparar A instituições ou pessoas Que realmente são honestas Que exalam honestidade Que tem esse reconhecimento Na sociedade Pelo menos isso eu entendi Botou a igreja católica Polícia federal E igreja magenta Ou seja No entendimento do presidente Essas instituições São instituições honestas Então ele tinha que Se equiparar a elas Para poder passar a imagem Olha aqui Pelo menos Tem interessante nisso André Diferente do que a Dilma falou Mas o que o Bispo falou É a opinião dele Tem que deixar bem claro A Dilma falou uma coisa Que eu parabenizei ela No Zap Porque ela disse assim Não há aqui Ela falando No Planalto Não há aqui Nenhum político Honesto Que tenha direito De me acusar Aí eu bati Pão pra ela E dizer Você falou E todos ficaram calados Então realmente Não tem político Honesto Como você falou E ninguém falou nada Aí Todo mundo que está aí Ela é diferente da Karula Mas tem certeza Que ela não entendeu Ela não sabia o que ela estava falando Se ela soubesse Ela não teria falado Todo mundo que está aí Ficou calado Ministro Vocês ficaram calados Senadores ficaram calados Então comprovou Que não há Honesto Na nossa política Porque ela falou Ela falou Para todos que estavam ali Na política Não há nenhum aqui Mas o Lula foi levantar Você já tinha visto esse vídeo? A primeira vez que eu vi Olha que interessante Esse conceito de honestidade É muito relativo A questão de honestidade É relativa Principalmente para essa categoria Mas como você falou Essa questão de colocar Como referência a igreja Não é bom É o bom das coisas O problema é que Às vezes Essa referência que ele coloca Ele não coloca de maneira Ele coloca Apontuando Um ou outro evangélico Ele De fato Ele é sim Talvez um nível De honestidade Porque a gente encontra Também no nosso meio Todos os meios Exatamente Exatamente isso Então No meio evangélico Não existe essa questão De que todos São pessoas Não Não são E ele pode estar se comparando A esse tipo de pessoa Agora A nível de olhar Para uma instituição Como a igreja evangélica Polícia federal E uma igreja Que é a igreja católica É uma referência De honestidade De sinceridade De autenticidade Então eu vejo como um parâmetro Mas ele fala assim Não tem nem Tem o vídeo aí de novo Eu quero passar o vídeo de novo Porque ele não fala assim Ah de um ou outro Pode falar assim Não tem nenhum Ele já analisou Ele já analisou Aí no final ele fala assim Talvez igual Mas não melhor Mas eu duvido muito Passa o vídeo de novo aí Para a gente assistir por favor Tem como Não tem nesse país Uma viva alma Mais honesta do que eu Nem dentro da política federal Nem dentro do ministério público Nem dentro da igreja católica Nem dentro da igreja evangélica Nem dentro do sindicato Nem no meio de vocês Pode ter igual Mas eu duvido Mas eu duvido é ótimo Na verdade Como você falou Não tem uma viva alma no país Então a todos Você que está assistindo aí Que acha que é honesto Não sei Você viu o silêncio Que foi lá O silêncio Que aconteceu lá Mas foi no instituto dele Então é tudo domado ali Eu quero ver ele falar isso Num comício Na minha palestra Eu poderia Se eu estivesse lá Eu poderia Responder mais Presidente Olha só Eu estou numa igreja pequena Lá no Rio de Janeiro Na minha igreja As pessoas que trabalham comigo Nenhum liderado meu Estava envolvido Na Lava Jato No Mensalão Nenhum estava envolvido No Mensalão Eu não indiquei Ninguém para Petrobras Eu não Dei Bolsa Família Para quem não precisava Eu não comprei Uma Petroleira Ferrujada Lá nos Estados Unidos Eu pelo menos Sei de uma coisa Eu sou mais honesto que você Mas ele não sabe nada disso não Ele vai dizer Você que não sabe nada disso Eu acredito que Ele no discurso Ele deve ter tido Apesar do parâmetro Ter sido Igreja Católica Evangelica Talvez na mente Ele tinha Algumas classes De pastores Ou padres Ou policiais Que ele citou Eu estou vendo Doido advogado Defenda do Lula aqui Ele botou todo mundo No saco Mas eu acho que Quando ele fala De evangélicos Ele deve pensar Estou fulano Que ele sabe Que faz alguma falcatrua Aí ele se liga a eles Eu acho que é o contrário Eu acho que ele quer Se equiparar Porque não tem jeito Eu acho que E a gente está falando De política Esse é o nosso papo Quando a gente entende Talvez uma força política Que um comando E governa o Brasil hoje Que está suja E tudo isso O ideal deles É se equiparar A instituições Que trazem E a mentira repetida A mentira repetida E que exalam um pouco Essa questão de honestidade Uma boa imagem Vamos lá Hoje se você for entender As instituições Que tem a confiança do povo As igrejas Evangelho e Católico Que são as principais Tem de fato Pode falar que tem um ou outro Mas a instituição E a maioria São pessoas sensacionais E vamos aí A polícia federal Que está gozando De muito prestígio agora Por tudo que está acontecendo São pessoas Que estão prendendo gente Então Quando você Se equipar O meu problema É que É a maneira de falar mesmo Vira uma bravata Maluca Não tem Uma viva alma Precisamente Uma exaltação Que séria Até quem ouve Pera o ouvido Quem está ouvindo isso Que é isso Soa mal Até Para ele mesmo Porque nós Nós da igreja Ele precisa dizer Que ele é honesto Nós da igreja Que somos uma instituição Respeitada Como ele Que parou Não nos sentimos assim Como ele Tendo antismo Desse de Não existe ninguém Melhor que eu E nós Que pela misericórdia Lavados e remidos Nós não sabemos Existem pessoas Talvez mais honestas Que nós Que a gente escorrega Aqui ou ali Totalmente E ele discorde Até do próprio Deus Que diz que não há o justo Todos nós pecamos Ele discorde Até de Deus É capaz de ele Querer tirar Deus Lá do trono Só faltou citar também Rapaz Essas pessoas Satanás não quer lá não Porque Satanás Tem medo de perder o cargo Eu tava ouvindo a rádio Que o Lula Desceu do apartamento dele E foi tomar uma branquinha Lá na esquina Aí uma pessoa passou Viu ele Chamou Presidente Lula A sua auréla caiu no chão Gente vamos pro rápido intervalo Falando de política aqui Cada um falou O que tem que falar aí Vamos pro rápido intervalo Daqui a pouco A gente volta pra falar Sobre a marcha do Satanás Fizeram um negócio Tem um povo inventando Os troços ultimamente Marcha de Satanás Mas eu Por que eu vou querer levantar Faz o seguinte Vamos pro intervalo Depois eu volto isso Porque Quando o Evangelho Que faz alguma coisa Todo mundo tá em cima Não sei o que Aí o cara fala Marcha de Satanás Eu vi alguns vídeos O cara assim Vamos matar Feliciano Os caras fazendo ameaça Malafaia vai se suicidar E não vejo o AB Não vejo ninguém gritando não Mas quando um deputado Alguém Um pastor vai falar Todo mundo pula Vamos falar um pouco sobre isso Vamos no rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Vocês honestos do Brasil A gente volta já já Último bloco do Antenados A gente tá debatendo Sobre os assuntos da Senara Não inventaram um tal De marcha de Satanás Do capeta Do encardido Durante cerca de uns dois meses Se falou muito sobre Esse evento Marcha para Satanás Que seria realizado Em todo o Brasil No último domingo No dia 17 Para muitos era apenas Uma brincadeira Como muitos eventos Falsos criados em Facebook Com o objetivo De fazer piada Mas seus idealizadores Diziam que era um movimento Para pedir o fim Da influência teocrática Em todas as instâncias Do Estado Supostamente laico Muitas páginas de Facebook Foram criadas Para divulgar Os eventos De diferentes lugares Estavam previstas Para correr marchas Em 15 estados A maioria delas Não aconteceu E a página da marcha Original De São Paulo Acabou derrubada Do Facebook Após reclamações De usuários Mesmo assim Em algumas capitais O evento Foi além Da rede social E se concretizou Ao contrário Do que diziam Seus organizadores Na internet Resultaram em Grandes fracassos Nas últimas semanas Diferentes de grupos Evangélicos Que fizeram campanhas De oração Contra a realização Do evento Muitos cristãos Deixaram comentários No Facebook Tentando mostrar O que a Bíblia diz Sobre Satanás E afirmavam Que estariam orando Pelos participantes Em todas elas Os crentes Foram ofendidos E as respostas Eram acompanhadas De palavras E imagens Blasfemando Contra o nome de Deus Passaram algumas fotos Assim Na verdade Primeira coisa Vale a pena Bater boca Com esse tipo de gente Até falando Para os crentes Que nos assistem assim Que vier Vamos fazer uma marcha Vocês acham que vale a pena Ficar batendo Porque eles vão lá E respondem com palavrão Com xingamento Com imagem Vale a pena Discutir com gente assim? De maneira nenhuma O que vale a pena É chamar a atenção Das autoridades Políticos De algumas ONGs Porque eles citaram O nome de Dois representantes Do Evangelho Silama Lafaia E Marco Feliciano Citaram o nome de um monte Quando se cita O nome deles Quando se faz Algum comentário A respeito deles Quer religião Ou quer posição deles Como gays Aí vem a crítica Vem a imprensa Vem todo mundo Apedrejar Os Evangelhos Como nós estamos Acostumados a ver E agora Contra eles Quem vai falar alguma coisa? Quem vai se manifestar Contra eles? Por terem Cachorro morto Ninguém chuta não É Quanto pessoas Que foram lá no traço? Tinha 150 150 Para que também? Cachorro morto Não chuta Porque tem uma história Interessante Sobre essa situação Uma vez eu vi um pregador Até falando Achei sensacional Ele falou Olha Você já viu o cachorro Latir para a lua? Muitos É o que o cachorro faz O cachorro olha E fica latindo para a lua Pois bem Muitos cachorros latem para a lua Você já viu a lua Latindo para o cachorro? Porque o dia que a lua Latir para o cachorro Todo mundo vai querer Que esse cachorro Que a lua está latindo? Então Eu acho que tem um pouco disso também A gente fica Na internet principalmente Vamos contra Sério mesmo Eu estava vendo Algumas coisas da página E eu acompanhei isso antes Dos organizadores Dessa marcha para o capeta E eles estavam lá E eu vi assim Um número de pessoas Que seguiam a página De compartilhamentos De tudo Estava lá Um numerozinho baixinho Aí quando eu vi A rede De Evangélicos Tipo assim Vamos Nos levantar contra a marcha Vamos Isso é um absurdo Era muito maior A corrente dos evangélicos Sério mesmo Era sem O número Tipo assim A marcha do capeta Tinha Sei lá Cinco mil likes As correntes dos evangélicos Contra a marcha do capeta Tinha um milhão Gente Será que eu estou falando Eu mal ou estou fazendo Propaganda dos caras Por isso que eu falo Às vezes a gente tem que entender O seguinte Cachorro morto Ninguém chuta não O cachorro late para a lua Mas a lua não tem que latir Para o cachorro não Senão chama muita atenção Já precisou a lua latindo Todo mundo quer saber quem é Quem é o cachorro A gente tem que usar Sabedoria também Meu irmão Você está fazendo um trocinho Falando Deixa o cara latir Rapaz Eu entendo Olha só Eu entendo o que você está falando Mas eu acredito A marcha é uma expressão De liberdade Que foi apresentada Que tem que ser respeitada Mas ainda que seja uma expressão muito pequena Mesmo assim as pessoas precisam entender o seguinte Liberdade existe responsabilidade Entendi Então ainda que o camarada seja um ou dois ou três que cite Seja a internet qualquer que for O camarada precisa entender que ele é responsável por aquilo que ele fala Ele não pode falar o que ele quer Ele não pode simplesmente expressar E as vezes os direitos são apenas por um lado Assim como o bispo falou aqui Então ainda que seja uma marcha de dez pessoas ali Tudo bem Elas são responsáveis sobre tudo aquilo que elas estão apresentando O pensamento deles A ideia deles Tudo bem Tem todo o direito Mas está dentro do meu limite Eu estou atingindo o limite de uma outra pessoa Estou ofendendo Estou caluniando uma outra pessoa Olha o que eu estou fazendo O problema é que as pessoas estão exigindo muito seus direitos Mas elas não querem ver o direito das outras pessoas Existem determinados grupos que estão por aí Que eles querem só Olhem para mim Mas eles não estão no sentido seguinte Olha eu faço parte Eu pertenço a uma sociedade Eles querem expressar De que eles pertencem à sociedade Mas eles não querem reconhecer Que os outros também tem direito de pensar diferente De que um é vascaíno Outro é botafoguense Outro é flamenguista Ou seja Eu preciso entender a diferença Mas ainda que eu tenha a liberdade de escolher o que eu quero Eu tenho que aprender a respeitar E ser responsável E aí entra o judiciário Aí entra as autoridades que precisam zelar Independente se são evangélicas ou não Zelar por uma comunidade saudável Por uma sociedade saudável André, você viu? Viu Concordo até com o pastor Mas é aí que vem a grande dúvida O Estado Não está equilibrado A justiça não está equilibrada Porque se fosse um evangélico falasse assim A gente tem que largar o pau Ele não estava andando para bater Ele está usando uma forma de linguagem Aí cai Vem o AB Vem não sei o que Agora eles estavam fazendo memes Imagens de pastores Tem que morrer Não sei o que Ameaça Ameaça Aí ninguém faz nada E a imprensa acha que é bonito Aí faz reportagem Como se fosse uma brincadeira Ali entenderam como é brincadeira Agora um pastor que usa como forma de linguagem Vamos largar o pau nesses caras Ele não está falando para bater Não, isso aqui é homofóbico Isso aqui é Hitler É direita Que quer matar Você vê que não tem Não tem Então a gente tem que Todo mundo tem o direito de falar Tem Tem Mas nós temos que ficar atento Porque tem muita gente Usando esse direito para falar Para ter mais direito que os outros Que está acontecendo isso Dos últimos 13 anos Para cá no Brasil De forma decorrente Eu só queria destacar 13 anos Esse número é interessante É profético O ponto positivo dessa marcha Foi que a igreja orou É Eu estive na igreja Nesse dia 17 Foi um domingo Foi um domingo A marcha ia ser de tarde E a igreja clamou No domingo de manhã E eu acredito que todas as igrejas Espalhadas no Brasil Clamaram Oraram Jejuaram Por esse evento E eu vejo isso de positivo Com certeza Nossa luta não é contra a carne A gente não vai lá para guerrear Mas sim Nas regiões espirituais E é bom ter que aconteça um pouco dessas coisas Para mexer com a igreja É Acontece para mexer com a igreja Igreja orar Eu agora fiz uma convocação Até coloquei no Face Não sei se posso Mas convoquei pastores Apóstolo, bispo Para fazer uma oração Amanhã Sexta-feira Às 21h Às 21h Todos orando Minha igreja toda Vão estar orando Pelo juiz Sérgio Moro A minha saia de morte Ele foi uma família Então nós já perdemos Joaquim Barbosa Que renunciou Com medo Claro Ameaçado Ameaçado de morte Então todos que quiserem Levar esse país a sério Vão ser ameaçados de morte Nós vamos ficar calados Então não Nós vamos orar Nós vamos orar Em nome do Senhor Jesus Vamos colocar uma corrente de oração Pela vida do juiz Sérgio Moro E pela sua família Para que Deus proteja ele Para que ele venha passar Esse país a limpo Como tem que ser E eu convoco Aproveito agora Que você que está me ouvindo aí Orar Hoje Amanhã Sexta-feira É hoje Sexta-feira Hoje Sexta-feira Hoje Acabando Deltan Vou pegar aqui até no Google Para ver Dallagnol Ele é um servo de Deus Quando vocês veem no jornal Um rapaz branquinho Novo Magrinho novo De óculos Mostrando organograma De como funcionou Quem pagou para quem Aquilo Ele é obreiro Ele é diácono De uma assembleia de Deus Ele é crente Servo do Senhor Com uma formação sensacional Ele é o braço direito Do juiz Sérgio Moro É os dois que estão passando E é interessante Está aí uma coisa que é bonita Quando a gente vê Cristão ou não Tendo a fé ou não Não sei qual é a fé Talvez do juiz Sérgio Moro Mas você vê como Deus levanta algumas pessoas Na época dos juízes Ele levantava os juízes Que a gente chama Livro de juízes E temos aí alguns Que Deus está levantando Para passar algumas coisas ali Eu acho muito bonito Deus levantar dois jovens Preparados Comprometidos Com o Brasil Com a justiça E fazer isso acontecer Merecem Estão aí Merecem as nossas orações E só completar o pastor Nós temos que orar sim Mas nós temos que orar E vigiar Vigiar como em ação O Daltan Como é o nome? Eu vou pegar aqui Acho que é Daltan Delayol Daltan Delayol Ele também começou Uma campanha Que são as dez medidas Contra a corrupção Eu acho que a igreja Devia se juntar E levar para as igrejas Para assinar Eles precisam de um milhão De assinaturas Para levar a lei Para a câmara As igrejas deviam imprimir Esse papel Levar para os membros Orar pelo país Vamos orar Agora vamos vigiar Vamos assinar isso aqui E mandar para eles Daltan Delayol E é sensacional Eu lembro uma vez Num culto em Belém Onde o poder judiciário Foi até a igreja Que é o centro de convenção Muito lá E ao culto Meu pai No caso do pastor Falou Na saída Na saída Está ali a lista Vamos lá Todo mundo assina Que está aí Orar é bom Vamos orar Vigiar E vamos agir também Tem um site Não tem? Depois eu vou ver Se tem como Vai na internet Bota as dez medidas Contra a corrupção Bota isso na internet Existe uma petição pública Você pode fazer pela internet Isso também Você coloca seu e-mail Algum dado E tem alguma questão De assinatura lá Estão precisando disso Para pressionar um pouco O nosso poder público Para passar Que são medidas do tipo Corrupção Vira crime de onda Ou seja Não tem essa diferença Porque quando o cara É corrupto Aí vai Você vai ser preso Mas se você pagar Um milhão Dois milhões À vista Você vai para casa Até o julgamento Irmão não tem que pagar O cara pode ter Já que foi corrupto Tem cem milhões Então isso não é dinheiro O cara é crime Inafiançável Tem um monte de medidas Que fica mais austero E eu acho que a gente Precisa um pouco disso Leia bom Leia bom para melhorar E esse desvio Esse crime deles Desses corruptos Ele atinge As crianças Que estão morrendo Por falta de médicos Por falta de remédios Até o Zika vírus É uma responsabilidade Do Estado E para onde vai O dinheiro Dos nossos impostos Nós não temos Nada de volta Quer dizer Pagamos para quem E será que tem Uma viva alma Nesse Brasil Que seja honesta Ao ponto de pegar E assinar esse negócio A gente deve ter um pouco Me assusta Esse tipo de colocação Sobre o ex-presidente Da maneira que foi Eu falo Gente Parece que não existe Mudor No que é falado Mas no Brasil Vamos orar E vamos agir Tá aí A gente falou os nomes Batei um papo Para vocês Obrigado Foi um papo interessante Papo gostoso Falamos várias coisas No antenados Espero que você tenha Se identificado Muito obrigado Por essa audiência Até o próximo Antenazão Geral Tchau, tchau Eu quero mais Mais, 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 alegria Mais, mais, boas, novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Tchau, tchau 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 Tchau